O adversário se preocupar também com eles, os meias de armação do time adversário, fazendo esses meias terem que marcar mais do que se preocupar em armar jogadas, né? Tanto que um deles já fez um gol nesse jogo. E olha a arrancada de novo do Corinthians, o Tocantins em diagonal, grande bola, chegada do Maicon, vem o goleiro, a batida! Gol do Corinthians! Virou goleada, Maicon, 42 minutos do primeiro tempo, o Corinthians faz 4x0 em cima do Paysandu. Belete estava explicando, o Corinthians falou, vamos mostrar na prática o que é o lance. Em diagonal, o Tocantins vê a chegada de trás do Maicon, teve tranquilidade, bateu na saída do goleiro, o Corinthians liquida o Paysandu, vai fazendo 4x0, Belete. Agora que o Tocantins arranca com a bola, já veio o Maicon em velocidade e o marcador dele abandona. E aí E aí E aí Obrigado.